Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E o Santos à procura de um novo técnico. O Santos está um pouco mais distante do Carilli, travou na multa recisória do time japonês e agora o Santos mira Antônio Carlos Zago. É a bola da vez, Antônio Carlos Zago surge no Santos como opção para ser o novo treinador do Santos e vamos saber qual é a decisão de Antônio Carlos Zago. Ele vai treinar o Santos ou não? Neste vídeo, antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. O mais importante, eu peço mais uma vez para você, te inscreve no canal, se inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama sempre tem informações importantes do Santos para você, pois o Santos está distante de Fábio Carilli. Fábio Carilli, que a princípio recusou o convite do Santos, depois em uma conversa telefônica com o novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ele acabou voltando atrás, aceitou a proposta, só que agora o Santos trava na multa recisória do clube japonês. A multa recisória que é em torno de 7 milhões e meio de reais, o Santos não tem esse dinheiro e o Santos estudou parcelar este valor. Só que o clube japonês faz jogo duro, não aceita reduzir o valor e nem tampouco parcelar este valor de 7 milhões e meio de reais. E agora o Santos, diante dessa negativa do clube japonês, o Santos estuda ter Antônio Carlos Zago como novo técnico do Peixão. Só que o Antônio Carlos Zago recém assumiu a seleção boliviana. Ele assumiu no mês de novembro, no mês passado, portanto. Ele tem uma vitória e uma derrota. Ele ganhou do Peru por 2 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e perdeu para o Uruguai por 3 a 0. Antônio Carlos Zago, que é ex-jogador do Peixe, agrada a gestão de Marcelo Teixeira, o treinador, que foi zagueiro do Palmeiras, inclusive, tem 54 anos e está dirigindo, neste momento, a seleção boliviana. Ainda não foi feita nenhuma proposta, apenas uma consulta para ver se ele topa ou não. Inclusive, o Marcelo Teixeira já autorizou o Galo, que é o diretor técnico do Santos, a negociar com o treinador da seleção boliviana. Ele que assumiu a seleção, como eu falei antes, em novembro agora. Primeira vitória na eliminatória da Copa do Mundo de 2026 contra o Peru por 2 a 0. E tem também uma derrota, conforme eu falei, contra o Uruguai por 3 a 0. a Bolívia, a seleção boliviana, que é nono colocado da tabela de classificação, mas está a dois pontos da zona de classificação para a Copa do Mundo. Carilli tem mais um ano de contrato com o clube japonês e o Santos estudou parcelar, mas o clube japonês não aceitou. Nesse momento, o Antônio Carlos Zago é a bola da vez. O Teixeira, portanto, está aí convicto de que o Zago será o novo treinador do Santos, a não ser que ele recuse a proposta também. Aí o Santos vai atrás de um novo treinador. E agora surgiu uma nova informação, uma nova informação de que Antônio Carlos Zago teria recusado o convite do Santos. Segundo informou o repórter Kaique Silva, da Rádio Transamérica, o treinador de 54 anos descarta deixar a Bolívia para treinar o Santos. Ele está no comando da seleção boliviana desde novembro. O treinador reconhece que seria uma grande oportunidade assumir o clube, mas não tem o interesse de sair da seleção boliviana atualmente, informou o repórter da Transamérica em sua conta no Twitter. Antônio Carlos Zago, que soma duas passagens pelo Santos como jogador e chegou a usar a camisa 10 do Rei Pelé. Como treinador, ele comandou times como Red Bull Bragantino, Fortaleza e o Internacional. E no Internacional, ele não foi bem. Claro que isso aconteceu há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás. O seu último trabalho no Brasil foi pelo Coritiba, onde não foi bem também e não durou muito no coxa. Ele foi contratado em abril e, após resultados ruins no Brasileirão, acabou sendo demitido em junho, depois de uma derrota de 5 a 1 para o Grêmio. Olha a reação da torcida do Santos na web. Ainda bem que quis ficar lá. Porém, os caras estão preferindo ficar na seleção boliviana, em último nas eliminatórias, do que ir para o Santos. Que fase! Vai acabar vindo o Lucha. Já está repreendido, disse outro. Graças a Deus, disse um terceiro Santista. E você, torcedor do Peixe, o que você acha? Você prefere Carilli ou você prefere Antônio Carlos Zago? Ou ainda, Vanderlei Luxemburgo? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Qual o seu treinador de preferência para assumir o comando técnico do Santos? E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Santos. Lembrando que esse conteúdo tem o apoio da KTO. KTO, onde a diversão acontece. Te registra lá pelo site kto.com e aproveita o cupom promocional Kodama. Kodama é com K, K-O-D-A-M-A. Então, aproveite o cupom promocional Kodama que te dá 20% a mais de bônus no seu primeiro depósito. Tem muitos jogos ainda lá na Europa. Tem o Mundial do Fluminense que está chegando aí. E muito mais para você aproveitar, apostar, mas não esqueça, aposte com responsabilidade e só se você for maior de 18 anos. KTO, para você se divertir. KTO, onde a diversão acontece. Lembrando que hoje, a partir das 9 da noite, tem a live do Kodama. Vai ser aqui no canal Roberto Kodama ou no canal RK Santos. Um dos dois canais passa, a partir das 9, 9, 9 e 15, 9 e meia, a live do Kodama. Não perca. Aqui no canal Roberto Kodama ou no canal RK Santos. Ok? Te encontro lá depois das 9. Muito obrigado. Um bom domingo para você. Beijo no coração e fique com Deus. Um bom domingo para você. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.